Item 6, processo RT8500, 6125, 2013, 616. Análise do pedido de anulação do contrato de uso do sistema de distribuição e do contrato de conexões à instalação de distribuição celebrados entre a Energia Sustentável do Brasil e a Eletrobras Distribuição Rondônia. Diretor-relator, doutor André Teptoni. Em 10 de maio de 2013, as concessionárias Energia Sustentável do Brasil e Ceron celebraram o contrato de compra e venda de energia regulada, além de contrato de uso do sistema de distribuição e de contrato de conexão à instalação de distribuição para fim de fornecimento de energia elétrica no canteiro de obras da UHE Giral em condições reguladas a partir de 12 de junho de 2013. Após a celebração dos referidos contratos, Giral requereu a Ceron a anulação tanto do contrato de uso como do contrato de conexão do sistema de distribuição, alegando para tanto que já possuía contrato de uso com o sistema de transmissão e contrato de conexão com o sistema de transmissão vigentes com o Operador Nacional do Sistema e com a Eletronorte, respectivamente. Além disso, para embasar o seu pedido, Giral sustentou que não utilizava a rede de distribuição da Ceron, o que é fato, uma vez que já estava conectada diretamente à rede básica por meio da substração de sua propriedade. A Ceron, no entanto, manifestou-se contrário ao pleito de Giral com base nos seguintes argumentos. A assinatura do contrato de uso do sistema de distribuição e do contrato de conexão do sistema de distribuição são formalidades necessárias previstas no módulo 3 do PRODISTE, que os artigos 61 a 63 e 215 da resolução 414 exigem a formalização de trás contratos e que o atendimento a consumidor potencialmente livre em condições reguladas em seja a celebração dos contratos. E, diante do impasse, Giral requereu a intervenção da ANEL no litígio, a fim de garantir a rescisão do contrato de sistema de distribuição e do contrato de conexão do sistema de distribuição, que foram celebrados com a Ceron. Em estado a se manifestar, em 9 de janeiro, a Procuradoria da ANEL, pelo parecer 12, opinou pela invalidade dos dois contratos, razão pela qual as faturas a título de cobrança pelo uso do sistema de distribuição deveriam ser desconsideradas até que haja a rescisão dos instrumentos. Pela nota técnica 6, de 28 de janeiro, a SRD examinou a situação contratual em face da configuração da rede para o fornecimento de energia elétrica ao cantor de obra da Algué-Giral e recomendou que o contrato de uso do sistema de distribuição e o contrato de conexão de distribuição celebrados entre Giral e Ceron para fins do referido fornecimento sejam declarados inválidos e que as faturas associadas a ambos os contratos sejam desconsideradas devendo as partes acordarem a forma de devolução das cobranças realizadas. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 12, de 2014. No meio do parecer, a Procuradoria entendeu pela invalidade desse curso de CCD celebrado entre a SBR e a Ceron porque a SBR foi quem construiu as instalações de conexão à rede básica. Esse consumo de energia no canteiro de obra não está caracterizado no custe da Ceron celebrado com o NS representando a rede básica e sim caracterizado no custe da própria SBR. Então, entender como necessário a celebração de um custe com a Ceron que não tem ativo de fornecimento dessa energia e que também não representa essa carga no seu próprio custe seria considerar que aqui ocorreria um monopólio jurídico da distribuição e na linha de outras manifestações da Procuradoria e da própria Gedoria entendemos que o monopólio da distribuição é um monopólio natural não se fazendo necessário, portanto, um pagamento por um serviço e uma instalação que não é utilizada. Por essa razão, a Procuradoria opinou pela invalidade do curso de CCD celebrado entre a SBR e a Ceron. De acordo com a nota técnica da SRD de número 6, a subestação de 230KV de propriedade geral se conecta à rede básica por meio de derivação da linha de transmissão 230KV da subestação Porto Velho, Abunan. Do setor de 69KV da subestação, derivam a transformação 69.8KV e alimentadores em 13.8KV, todos atualmente de propriedade da Ceron, utilizados para atendimento ao distrito de Nova Mutum e Jaci Paraná. Adicionalmente, a SRD observou que a Giral não faz uso do sistema de distribuição da Ceron, tendo em vista que a subestação que Giral se conecta à rede básica é da própria Giral. Então, Giral tem uma subestação, se conecta à rede básica, em nenhum momento ela passa por instalações da Ceron. Então, a SRD observa isso, que ela não faz uso do sistema de distribuição da Ceron para o atendimento da carga de seu canteiro de obras. Tampouco conecta as instalações de propriedade da distribuidora com esse fim. É o contrário, a Ceron que deriva um ramal das instalações de Giral para atender Jaci Paraná e Nova Mutum. A SRD também ponderou que a Ceron não representa carga do canteiro de obras em sua contratação junto à rede básica. Ou seja, no must da Ceron, como ela tem com a rede básica, não reflete a carga do canteiro de obras da usina de Giral. Ressalta-se que a contratação de compra de energia elétrica é distinta da contratação de uso da conexão do sistema elétrico. Ainda que a unidade consumidora compre energia em condições reguladas da distribuidora local, é prescindível a celebração da conexão e do uso se o consumidor não fizer uso do sistema de distribuição nem tiver conectado a instalação de propriedade da distribuidora, como é o caso de Giral. Os argumentos apresentados pela Ceron foram refutados na nota técnica 6 e pelo parecer 12 da procuradoria. Diferente do que afirmou a Ceron, o módulo 3 do Prodiste se aplica apenas às unidades consumidoras livres e especiais conectados ao sistema de distribuição. Não é o caso. Giral está conectado na rede básica. A SRD ponderou que a obrigação de assinatura do contrato de uso e de conexão prevista na regulação setorial pressupõe o uso efetivo do sistema de distribuição para o CURD e a conexão de instalação de propriedade da distribuidora para o CCD, o que não se verifica no caso. Eu transcrevo o excerto do parecer da procuradoria sobre o tema, o parecer número 12, 2014, e conclui-se que a procuradoria, e conclui a procuradoria, em seu parecer, pela invalidade dos dois contratos celebrados entre Giral e Ceron, por se tratarem de negócios jurídicos que não preenchem um dos elementos de validade deselencados no artigo 104 do Código Civil, a saber, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Segundo a procuradoria, os contratos em exame estão viciados no que diz respeito à licitude do objeto em si, haja vista que a configuração interna de tais instrumentos está em descompasso com aquilo que é exigido e esperado pela regulação da ANEL. Como consequência da invalidade dos contratos, segue que a fatura emitidas pela Ceron, em desfavor de Giral, a título da cobrança do uso e da conexão também devem ser invalidadas. Assim, considerando a manifestação da SRD por meio da nota técnica 6 e da procuradoria por meio do parecer 12, deve-se declarar inválidos os dois contratos de uso e de conexão, celebrado entre Giral e Ceron, para fins do fornecimento sejam declarados inválidos pela ANEL, e as faturas decorrentes da vigência dos contratos devem ser desconsideradas, devendo as partes acordarem a forma de devolução das cobranças realizadas. Com base em tal exposição, considerando o conceito do processo 48.500.0048.47.2013.81, voto por declarar inválido, então, o CURD e o CCD, celebrado entre Ceron e Giral, e determinar a Ceron a devolução dos valores referentes às faturas pagas por Giral, no âmbito de ambos os contratos, devendo as partes acordarem a melhor forma de devolução. Aqui, senhores diretores, é uma questão que não deveria ter existido. Se Giral não usa a redistribuição da Ceron, não tem como estar remunerando a Ceron por contrato de uso de redistribuição e de conexão, coisa que fisicamente não existe. Conforme expliquei no voto, a aquisição de energia é completamente associada do uso do fio. Ela pode adquirir a energia da Ceron, entretanto, ela não passa pelo uso do fio da Ceron, logo os contratos, concordo com a procuradoria e com a área técnica, devem ser invalidados. Em discussão, até estranho que Giral tenha se submetido a esse pagamento, porque tem questionado e entrado em recurso por coisas até menos óbvias do que essa. Mas, enfim, eu acho que a providência é essa mesmo. Bem, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, pelo campo, a diretoria decidiu por declarar inválidos o contrato de uso de sistema de distribuição, CUSD, e o contrato de conexão das instalações de distribuição, CCD, celebrados entre a Energia Sustentável do Brasil e a Eletrobras Distribuidora Rondônia, Ceron, para fornecimento de energia elétrica ao canteiro de obras da UHA e Giral em condições reguladas a partir de 12 de junho de 2013. Determinará a Ceron a devolução dos valores referentes às faturas pagas pela energia sustentável no âmbito de ambos os contratos, devendo as partes acordarem quanto à forma de devolução. Próximo vídeo.